Onde tem dinheiro público tem que ter fiscalização e onde tem fiscalização, se tiver erro tem que pagar a conta. Então, por exemplo, eu acho que tem erro, por exemplo, teve partido que comprou helicóptero, teve partido que comprou mansão aqui em Brasília, tem partido que o dono do partido pensa que é o dono do dinheiro. Isso tudo tá errado, isso tudo tá errado. Nessa daí eu não entro, entendeu? Eu não vou entrar nessa de anistiar quem faz sacanagem. Agora, que também tem o espaço da autonomia do partido com relação a ter uma dinâmica interna e ter mais transparência, que essa discussão também tá na LDO. É a questão que tem um fundo partidário e tem um fundo eleitoral. Eu, por exemplo, sempre defendi financiamento privado de campanha, mas eu fui vencido. Então, se o financiamento é público, a União vai ter que arranjar um espaço orçamentário pra financiar a eleição. E nós vamos ter que pagar essa conta. Então, eu acho que é essas situações que, às vezes, a gente cria um certo maniqueísmo e depois a gente escorrega nele próprio. Então, eu não tô aqui, eu não tenho conhecimento do termo total da PEC da anistia, mas eu já lhe deixo muito claro, se for pra anistiar quem usou o dinheiro partidário pra ações que não foram de partido, nem foram políticas, eu não vou anistiar.